O que você apontaria e poderia fazer diferente, não só falando pessoalmente de você, mas do grupo, para que no ano que vem esse acesso venha? Cara, a gente... fazer diferente assim a gente tem que parar bem para analisar no momento, né? Mas a gente tem que... talvez não se doar mais, porque o Silvio está dizendo que a gente não se doa em cada jogo, né? Mas a gente... cara... foram alguns momentos que a gente parou que a gente não poderia ter falhado, né? Alguma sequência de jogos aí a gente tomou muitos gols, a gente tomou muitos gols com várias atividades nossas e que talvez se a gente não tivesse tomado esse gol a gente poderia ter tido uma chance a mais, né? Então a gente se preparar mais para o ano que vem, caso eu fique aqui, ajudar todo mundo a se preparar mais para o ano que vem para que a gente possa estar melhor preparado para essa reta final e não aconteça o que aconteceu esse ano. Náutico Saber o que é que você pensa para o teu ano que vem e que motivos te fariam ficar no Náutico? Quais são os motivos que contam a favor de uma permanência? Cara, a permanência aqui, dependendo de mim, é pelo... como que eu posso dizer? Pelo carinho que eu tenho pelo clube aqui, a conexão que eu tenho com todo mundo aqui dentro, com o clube em si e ficaria muito feliz de ficar aqui, claro que depende só de mim eu gostaria, se eu tiver que voltar para o Atlético, eu vou voltar, não tem problema, até porque eu tenho um contrato para cumprir e se eu tiver que ficar aqui, cara, vou estar muito feliz aqui, eu já disse várias vezes que me sinto muito bem aqui aqui, aqui é como se fosse uma casa para mim, então... no último sentido que eu ficaria aqui é exatamente esse que o conhecimento, a conexão que eu tenho com todo mundo aqui dentro, o clima que a gente tem aqui internamente me faz sentir muito relaxado, um clima que eu posso ter tranquilidade para poder trabalhar e tentar desempenhar o meu melhor futebol. Náutico! Primeiro, queria saber como o grupo reagiu internamente e não ter conquistado o objetivo do acesso, porque quando você chegou no ano passado, o objetivo era se salvar, dessa vez o objetivo era o acesso internamente, como vocês já viram a isso, quando você percebeu que não dava mais? Cara, todo momento, acho que até umas duas, três rodadas atrás, a gente ainda tinha a chance, né? Até esse momento a gente acreditava, cara, a gente tinha muita esperança que a gente poderia ganhar todos os jogos aí e conseguir conquistar o acesso, e a partir do momento que não deu mais, a gente... cara, fica um sentimento de decepção assim, né, cara? Que, pô, você tinha tudo na mão para poder conquistar um acesso, que estava não mais que garantido, mas um bem encaminhado, e a partir do momento as coisas começam a dar errado, os resultados começam a não vir, e a gente começa a pensar, né? Pô, aquele jogo lá, se tivesse ganha, pô, aquele jogo lá se tivesse empatado, se tivesse tomado aquele gol... Mas, cara, são coisas do futebol que a gente não pode ficar lamentando, né, cara? A gente agora tem que ver os erros que a gente cometeu para daqui para frente não cometer de novo e, quem sabe, aí no futuro próximo a gente conseguiu alcançar nossos objetivos. Náutico! Vale para jogos que não tem mais importância para a tabela, para vocês. Eu queria ouvir de você, o que que muda, na verdade, na preparação? O que que muda dentro do jogador, na motivação, sei lá, no estado unímico mesmo, é você se preparar para um jogo que você sabe que não tem problema na classificação? Cara, nos bastidores pode ficar esse clima, né, cara? De, pô, esse jogo não vale nada, pô, esse jogo aqui não vale só mais nada para o clube, mas na hora que o juiz apita ali dentro, cara, acredito que ninguém queira perder. Eu, particularmente, não gosto de perder. Todo, qualquer erro, o mínimo que eu posso cometer, eu já fico insatisfeito comigo mesmo. Então, imagina perder três pontos, né? Deixar de, pô, querer ganhar três pontos dentro de um jogo porque não está valendo mais nada. Eu, particularmente, assim como muitos que eu conheço aqui dentro, não vão querer deixar esse sentimento de, pô, a gente poderia ter conquistado, já que a gente não está conquistando, a gente vai abrir um monte de jogo, até porque os últimos jogos que a gente fez que não estavam valendo mais pontos, a gente conseguiu um excelente resultado. Não vai ser diferente daqui para o resto do campeonato. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. A Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. Música , Música